Oi meu povo! E olha só pessoal, tô aqui pela segunda vez na rua São João, aqui no bairro do GEM Pedreiras Onde é que, meu povo? A situação tá muito crítica, viu? Vocês lembram desse buracão que tinha aqui, ó? Pois é Tamparam, tamparam com barro e quem tampou foi a população, cansados de esperar aí, ó Pela atual gestão pra vir trazer melhorias pra cá, viu minha gente? A situação aqui tá muito difícil, a situação aqui tá muito complicada, viu? Infraestrutura passou, foi longe por aqui, ó E aqui é próximo ao centro da cidade, rapaz, a Colégio Professor Nilda, o Quarto Esquina, a Delegacia de Pedreiras Dá acesso ali até o Ceará, rapaz, e por aqui, ó, foi esquecido pela atual gestão, viu? Os buracos aqui, ó, cabem até uma moto dentro, ó E eu vou ali, ó, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá a situação da rua São João, viu meu povo, ó? Vou fazer um corte aqui e vou mostrar pra vocês Vocês tão vendo esse buraco aqui atrás, ó? Não sei se o celular vai conseguir captar a profundidade do buraco Mas, minha gente, aqui cabe uma birra dentro, viu? A situação aqui tá muito feia, rapaz E não é só os buracos, não, viu? Os matos tão tomando de conta da casa das pessoas ali Eu vou mostrar as imagens pra vocês na tela, pra vocês verem como tá a situação dos matos aqui na porta das casas A capina aqui também passou, foi longe, viu, ó Esgoto a céu aberto aí, ó Aquela cebozeira que agora é a preta, fedorenta Mas, né, você almoçando na porta de casa Sentindo a catiga desse esgoto aqui, ó Pois é, minha gente Infraestrutura, saneamento básico, limpeza, iluminação pública Tudo aqui tá prezando na rua São João, no bairro do Engenho Pedreiras, viu? Quem tá reclamando é eu, não É o povo que tá reclamando e pedindo, ó Melhorias pra cá O morador tava me contando aqui, vocês vão já ver nas entrevistas, ó O asfalto ali, só que tá aqui na rua do Cajueiro, ó E quando eu fui pra ir pra rua São João, isso não levantou em França Que o morador me falou, vocês vão já ver na entrevista, ó E aqui, ó Quando eu termino da rua do Cajueiro Pra ir pra rua São João, ó O asfalto não foi, viu? E por aqui, rapaz, também tá uma situação complicada Vou mostrar pra ti aqui E pro povo que tá assistindo nosso programa com o Técio Minharin Pra vocês verem como é a situação aqui do bairro do Engenho, viu? Olha só, ó, pessoal Tá aqui os buracos, vocês tão vendo aí, ó Tampados com pedras Tá vendo aí, cascalho Porque a população não aguenta mais esperar Pela Prefeitura de Pedreiras Pra que possa resolver essa situação aqui, ó Então, ó, pra amenizar a situação dos buracos, ó Os moradores colocam essas pedras aqui Pra tentar tampar esses buracos Só que aí não dura muito tempo não, viu? Olha a dificuldade da moto pra poder passar ali, ó O rapaz tem que descer pra não cair, ó Então, uma situação muito complicada O repórter do povo tá aqui, ó Cobrando, pedindo, fiscalizando Melhoresas pra cá, pro bairro do Engenho, Pedreiras, viu? Agora, já que vocês não agredem em mim Dizem que eu tô inventando Que é perseguição Que é isso, que é aquilo, ó Então não ouça a mim, não Bora ouvir o povo O que é que o povo tem a dizer? O Rua da Palavra, o problema é que Como é que tá a situação da rua São João aqui, como é? Tá difícil? Tá difícil Tá difícil O povo, o, o, o Tá acabando a rua Tá acabando a rua, tá Só um buraco Só um buraco, hein? É, olha aí, ó É isso aí, rapaz É, o nosso amigo aqui Viu? E pra senhora aqui Como é que tá a situação da rua São João? A situação tá crítica Porque a rua tá se acabando Já tá fundo ali o buraco Do outro lado tem o buraco Tá ficando só o canalzinho Daqui mais um dia Não tem por onde nem a moto passar E se não cuidar Ela não vai aguentar esse inverno As pedras tão arrancando todas A prefeitura já veio aqui Alguma vez conversar com vocês Ou prometer alguma coisa De melhoria pra cá? Não, a prefeitura Não vem não Vem assim, já vem um rapaz assim Igualmente a você, conversou Filmou a rua e tudo Disse que vinha mais até hoje Nada Ah, deve ser o que é a prefeitura, né? Porque eu sou o repórter do povo Eu vim aqui pra cobrar E pedir melhoria pro povo Exatamente Isso é o que a gente mais quer É que a gente melhore essa estrada Porque tá terrível Vocês acham que estão esquecidos Aqui na rua São João pela prefeitura? Estão esquecidos, sim Sempre foi esquecida essa rua aqui Sempre foi Não é cuidada Se a senhora pudesse fazer um pedido Pra prefeitura aqui O que a senhora pediria? Que ajeitasse a rua Ajeitasse a rua E outra coisa Que mandasse alguém Pra olhar esse posto Quando é a noite Esse posto fica E ia ter aquela bolinha De fogo vermelho, azul A gente vê no chão E incendia tudo Quer dizer que além Não tem infraestrutura Não tem iluminação pública? Não A iluminação está A gente liga pra lá E assim não É na prefeitura É a prefeitura? É, liga pra prefeitura E não vem Vai hoje, vai amanhã Fica naquele negócio Já tem uns três meses Que esse posto tá assim Três meses no escuro e nada, né? Morra hoje à noite Eu vim aqui acender uma vela Pra você não ficar no escuro, viu? Cês vem Aí não é escuro Sabe? Acende a lanta e apaga Aí fica estralando Igual aquela luzinha de Natal Apagando e acendendo? É verdade É uma luzinha bem azulzinha Pois é E essa rua aqui sempre foi esquecida E sempre é Ó, vê o asfalto até bem No tempo Eu tô em França Ali, ó Tá bem ali Voltou uma carrada de asfalto Aí nós ainda falamos aqui Por que que vocês não colocam aqui? Tava um buraco horrível Não, porque amanhã nós vem Eu digo Nunca mais Nunca mais Eita, eu tô em França Ficou do mesmo jeito Aí nós estamos esperando Esse é a nossa prefeita Que ela prometeu Quando passou aqui Ela passou aqui Essa rua O que era O que mais que a gente desejava De que a gente É a rua Porque a rua tá terrível Mas a gente Tô me esperando ela Ela vinha É o governo da promessa Ele só promete E não cumpre Eu acredito Que ela vem Que ela disse que vinha É isso aí É verdade Vocês tão vendo aí, né gente? Não é eu não É o povo que tá falando É o povo que tá pedindo Melhoria pra cá Pra Rua São João, viu? Porra, vou falar com a Maria Francesa Ela que é moradora Aqui da Rua São João Não, Maria Francesa Você tá me contando aqui Já passaram diversas vezes Pessoas olhando aqui Prometendo reitar Ajeitar minha calçada Tá pra cair com um buraco aqui Eu não posso ajeitar Aqui tem que ajeitar o prefeito Não é eu, né? Sim, tá no meio da rua, né? Tá no meio da rua Então o prefeito tem ajeitar Não é eu, né? Comprastimento Posso ajeitar na minha casa Mas abar um buraco Se ele no meio da rua Não tem condição, né? Eles passam aqui No tempo do voto Pode faltar Suja, eles falam com uma pessoa E quando termina a eleição E pronto, ninguém Mais ninguém, né? Que ela mesmo prometeu Não, minha filha Aqui nós vamos ajeitar a rua Nunca essa rua Não tá no caderno dela, tá não? A prefeita prometeu Prometeu e nunca veio Nunca Nem passou aqui mais Passou aqui na eleição Não veio mais nunca Mas tem eleição de novo agora E tem eleição pra deputada estadual Federal, governador Se a prefeita vir aqui Pedindo voto de novo Aqui pros candidatos dela O que a senhora tem a dizer? Não dou não Eu não voto não Vota não? Voto não Nem o marido não vota Porque não faz nada pra gente Só promete Só promete Não promete só Nem São Francisco Tá mais acreditando nas promessas São Francisco que vai, né? Quero mais não Aí fica complicado, né? A situação Ele não quer ajudar a gente Aí quer que a gente A pessoa ajude A pessoa com a mão cedo de carvão Se ele chegar Paz lá Porque o que tá vindo Não tem nada Quando tem de fazer Essa coisa não faz Aí a senhora volta Também a pessoa Dá se quiser Não é obrigado, né? Não é obrigado, não Só volta se quiser A senhora acha que é o melhor Pra Pedreiros e pro Maranhão A senhora não ajuda A pessoa tá calçada Tá pra cair Esse buraco Deixa o tamanho aí Tá pra cair a calçada Aí eu vou comprar Cimento caro Sem o poder Doente Meu marido doente Também sou doente de derrama Mas pra fazer Tomar buraco da rua Quem tem que não tapar O prefeito nem eu não A senhora sabia Que se a gente tampar Um buraco no meio da rua A gente pode ser até preso Porque tem que tampar A prefeitura Pois é Isso que eu não Pô não Eu tampo não, meu irmão Não tampo não Porque eu não posso Não posso não, né? Pois é Então eu só pudesse fazer Um pedido aí Eu mandar um recado Pra prefeito O que a senhora diria pra ela? Pedir Pra tampar o buraco É pra entampar o buraco Da rua O povo caminhando Tudo que ainda não se calçava Aqui no buraco As igotas do pôde Febendo Tudo cheio de bicho Que não tem quem Cheio de bicho Aí de mama É só uma caixa Tinha um monte de barra Pra jogar Jogar Cara, isso não tô pagando Água Pra jogar no meio da rua É complicado, né? Não tem com isso, não Vocês estão vendo aí, né, gente? Não é eu, não É o povo É o relato de uma moradora Que senta perto todos os dias O problema aqui Dessa rua, viu, rapaz? Agora vamos ver Se a gente conversa Com mais alguns moradores Pra vocês terem ciência De como tá A situação dessa rua Eu vou conversar Com meu amigo Matheus aqui Matheus, como é que tá A situação aqui Na porta da sua casa? A situação aqui Tá muito ruim Porque faz tempo Que tá desse jeito Aqui a rua E ninguém Manda ajeitar A prefeita Cadê a prefeita Que não manda ajeitar Essa rua aqui? Atravessa Cajueira aqui Ninguém manda ajeitar Cadê? Só vem no tempo De pedir voto No tempo de pedir voto Chega é cedo Ah, menino Vem animado Aí na hora Na hora de ajeitar A rua nem passa Pela aqui Aí a população que botou Esse cascal aí Pra tentar amenizar A situação, hein? É, botaram aí Pra poder Ficar melhor A subida aí Porque aqui é uma ladeira Aqui não era pra estar Desse jeito Aí tá ruim assim Se tu pudesse mandar Um recado da prefeita Ou pedir alguma coisa Pra ela O que é que tu diria? Pra ela ajeitar A rua E ver nossa rua Aqui de pedeira Pra ajeitar Porque De jeito assim Não dá não Só querem No dia da votação Querem voto Aí agora Fica Deixar em rua Desse jeito Daqui a mais ou menos Dez dias Tem eleição de novo Pra deputado estadual Governador, presidente Se a prefeita Vinha aqui pedindo voto Pros candidatos dela O que é que tu tem a dizer? Eu só tenho a dizer Pra ela mandar E mandar ajeitar É a rua Que tá precisando Na hora de pedir voto Eles querem voto Aí é fácil, hein? Aí eles querem fácil o voto Aí na hora que Na hora que eles prometem As coisas O que é que adianta Prometer e não cumprir? Verdade Cês tão vendo aí, né gente? A situação aqui Do morador aqui, ó Que sofre na pede todos os dias Não é eu não É o povo que tá reclamando Que tá pedindo melhoria Viu, prefeito? É, rapaz Cês tão vendo aí, né? Como é que tá a situação aqui Na rua do Cajueiro Na rua São João No bairro do Eugênio Pedreiras, viu? Ô prefeito! Ô secretário! Não rio com o corpo do meu lado, não, viu? Que não é eu que tô dizendo, não É o povo que tá falando É o povo que tá pedindo melhoria pra cá, viu? Lando, ó E é dessa forma Que a gente finaliza Nossa reportagem de hoje Esse é o reportagem do povo Da cidade de Pedreiras Para o programa Acontece Minharin É com você, não estou, Lando É o povo que tá pedindo melhoria pra cá, viu? É o povo que tá pedindo melhoria pra cá, viu?